Falar em agressão, nós vamos falar agora daquele caso da UPA do Jardim do Sol, onde um homem é acusado de agredir vários servidores. Segundo as informações que nós recebemos, o que gerou toda aquela revolta desse homem teria sido uma suposta omissão de socorro. O advogado do agressor, ou seja, daquele homem suspeito de atacar os funcionários, está negando as acusações. Vamos ver. O homem acusado de agredir três servidores na UPA do Jardim do Sol ainda não prestou depoimento na delegacia. O advogado de João Paulo Sestari alega que o cliente também saiu machucado e que sim, teria sido atacado na confusão. Não houve de fato, o que houve foi a confusão, o tumulto. Inclusive um enfermeiro, a gente não foi ainda fazer o depoimento porque o Paulo levou uma voadora com os dois pés nas costas de um enfermeiro ou técnico de enfermagem. Está machucado. Então assim, a gente não... tem todas essas histórias aqui. E não teve. O que teve foi a confusão. A confusão ocorreu. E inclusive o próprio depoente lá, o enfermeiro, na manifestação que ele fez no dia 25, ele fala que deu uma voadora no Paulo. Deu uma voadora com os dois pés nele. O tumulto aconteceu porque o pai de João Paulo teria chegado na UPA na noite de sábado com sintomas de infarto e o atendimento teria sido demorado. O Paulo ficou sabendo que o pai tinha ido de ambulância para a UPA, para ser socorrido. Estava muito ruim, estava infartando, estava com a cabeça roxa, vomitando. E aí ficou sabendo e foi até lá. Chegou lá mais de uma hora já que estava na espera. E aí chegou lá desesperado, com o pai lá infartando. Foi falar com o atendente, com o enfermeiro, acho que ele adentrou lá e foi falar com o enfermeiro. A defesa aponta a omissão de socorro no caso e uma frase do servidor teria deixado o cliente dele nervoso. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, que eu não me identifico ainda, ele disse que, disse a seguinte frase, se morrer é só mais um na fila. Agora o senhor imagina a situação, nesse momento o Paulo entrou em colapso e se transformou, tiveram que segurar ele, em momento algum ele não bateu em ninguém, não agrediu ninguém. Nós vamos representar, vamos ter acesso ao boletim de ocorrência, vamos pegar o nome das pessoas que estão ali e nós vamos representar contra essa pessoa. Porque, veja bem, e se morre o pai do João Paulo? Quem não tem um pai, quem não tem uma mãe, sabe a importância que é a família. Então, assim, a gente tem que selar por isso aí. E a gente vai correr atrás, a gente vai fazer, a gente vai representar contra eles para que isso não aconteça mais.